Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra O DJ tem suas vantagens E mais tarde tem bar É para chamar no papai Além de fazer baile, eu como puta pra caralho Além de fazer baile, eu como puta pra caralho Além de fazer baile, eu como puta pra caralho Além de fazer baile, eu como puta pra caralho Além de fazer baile, eu como puta pra caralho O tempo baile só de saia Na intenção, na intenção de dar Na intenção de dar Na intenção de dar Na intenção de dar É empurrar e só de saia Além de fazer baile, eu como puta pra caralho Além de fazer baile, eu como puta pra caralho É ele, né? O que, né? O que, né? O que, né? O DJ que não me lançou O que, né? O DJ que não me lançou Me pra falar pra mulher O que, né? Ser DJ tem suas vantagens O que, né? E mais tarde tem baile O DJ que não me lançou É para chamar no papai Ai, 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 ai Pega a visão, pega a visão Além de fazer baile, eu como puta pra caralho Além de fazer baile, eu como puta pra caralho O tempo baile só de saia Na intenção, na intenção de dar Na intenção de dar Na intenção de dar Na intenção de dar Bem pro baile só de sair Além de fazer baile eu como puta pra caralho Além de fazer baile eu como puta pra caralho É ele, né? O Gênero O Gênero O Gênero O Gênero